Vamos juntos, vamos lutar É um exército que vai ganhar A vitória eu sei o quem dá A nossa arma é a comunhão A nossa arma é a oração Está ligados a Jesus Cristo, está Este exército não tem barreira Este exército não tem fronteira Este exército é como a A batalha é contra o mal A batalha é espiritual É o inimigo que vem tentar Ele é a condenação Ele é a perturbação Ele é a destruição Vem agora, vem a lutar Vem agora, vem a se armar O Senhor vai te ajudar Vem agora, vem a lutar Vem agora, vem a se armar O Senhor vai te ajudar É a sua alma que está em jogo É a sua vida que vem depois Quando este mundo deixar É o inimigo, está furioso Ele já foi derrotado Por Jesus Cristo neste lugar É o inimigo, é como um leão Está rugindo como um dragão Procurando a quem devorar Venha e seja como criança Tenha fé, tenha esperança É o amor que vai conquistar É a vitória, está garantida O Jesus Cristo que deu sua vida Para todos nós salvar Vem agora, vem a lutar Vem agora, vem a se armar O Senhor vai te ajudar Vem agora, vem a lutar Vem agora, vem a se armar O Senhor vai te ajudar É a sua alma que está em jogo É a sua vida que vem depois Quando este mundo deixar É o inimigo, está furioso Ele já foi derrotado Por Jesus Cristo neste lugar É o inimigo, é como um leão Está rugindo como um dragão Procurando a quem devorar Venha e seja como criança Tenha fé, tenha esperança É o amor que vai conquistar É a vitória, está garantida Por Jesus Cristo que deu sua vida Para todos nós salvar Vem agora, vem a lutar Vem agora, vem a se armar O Senhor vai te ajudar Vem agora, vem a lutar Vem agora, vem a se armar O Senhor vai te ajudar O Senhor vai te ajudar